Esta estrela é maior do que esta. Mas esta estrela é menor do que esta. Esta estrela é tão grande como esta. Esta estrela é igual a esta. Hoje aprendemos três tipos de comparação. Eu sou a Maria, sejam bem-vindos e vamos lá começar! Comparação pela superioridade, em que usamos a palavra mais, depois usamos adjetivo ou adverbio, do que e qualquer coisa. Exemplos! O meu irmão é mais alto do que eu. O meu irmão é mais alto do que eu. Ele também canta mais lindamente do que eu. Então, depois de palavra mais, podemos usar o adjetivo ou adverbio. É mais alto, adjetivo, ou canta mais lindamente, adverbio. Do que eu, não do que mim. Ok? Usamos o pronome pessoal de sujeito. Eu, estou, do que ele, do que nós, do que vocês, do que eles. O Brasil é mais populado do que Portugal. Para mim, é mais fácil falar português do que italiano. Para mim, é mais fácil falar português do que italiano. Eu moro na Sérvia, não é? Para mim, Espanha é mais perto do que Portugal. Os apartamentos aqui são mais caros do que em Portugal. Depois, temos a comparação pela inferioridade. Usamos a palavra menos, adjetivo ou adverbio e do que, ou só que. Hoje está menos quente do que ontem. Este caderno é menos pesado do que este. O Pedro é menos trabalhador do que a Joana. O Pedro é menos trabalhador do que a Joana. Também temos a comparação pela igualdade. Usamos a palavra tão, adjetivo ou adverbio e como ou quanto. É tão útil aprender inglês como espanhol. Ou é tão difícil aprender português como qualquer outra língua. Leões são tão perigosos como crocodilos. Leões são tão perigosos como crocodilos. Tu estudas tão bem como eles. Tu estudas tão bem como eles. Os portugueses falam tão rapidamente como os espanhóis. Os portugueses falam tão rapidamente como os espanhóis. As palavras mais e menos que usamos na comparação podem ser reforçadas pelas palavras ainda, bem ou muito. Portanto, por exemplo, os apartamentos na minha cidade são bem mais caros do que em Portugal. Ou são muito mais caros do que em Portugal. Ou os apartamentos aqui são ainda mais caros do que em Portugal. Ou ele está ainda menos interessado nisto do que ela. Ele está muito menos interessado nisto do que ela. Lembram-se do início do vídeo quando eu estava a comparar as estrelas e disse esta é maior do que esta ou esta é menor do que esta? Então, alguns adjetivos são irregulares. Grande tem a comparação maior. Esta estrela é maior do que esta. Pequeno, não dizemos mais pequeno, dizemos menor. Então, esta estrela é menor do que esta. Adjetivo bom ou boa, o adverbio bem, tem a forma comparativa melhor. Ele fala melhor do que eu. Ele conduz melhor do que eu. O adjetivo mau ou má e adverbio mal têm a forma comparativa pior. Eu o conduzo pior do que ele. Não menos bom. O adjetivo grande tem a forma comparativa maior, mas também podemos dizer mais grande. Mas essa estrutura usamos quando falamos da nossa percepção própria. Não falamos de grandeza em geral, não falamos de tamanho em geral. Posso dizer, esse problema é ainda mais grande. Para mim é mais grande, mas para alguém outro não é. Mas quando vemos dois objetos e podemos compará-los, então comparamos o tamanho destes, não dizemos este é mais grande do que este, porque aqui não estamos a falar da minha perspectiva. Estamos a comparar dois objetos, então estamos a falar de factos. Isto é tudo para hoje, deixem-me saber se tiverem qualquer dúvida. Agora, queria ver os vossos exemplos nos comentários com todos os três tipos de comparação. Vemo-nos no próximo vídeo. Obrigada e até já. Adeus!